Se comporta molecada que eu te marque tá na área e aí tudo bem espero que vocês estejam bens bacanas tudo legais muito bem hoje estamos aqui para resolvi fazer um vídeo diferente eu resolvi narrar esse vídeo aqui eu tô gravando esse áudio de voz depois de ter gravado o vídeo porque por uma razão muito simples eu participei desse campeonato eu fiz uma live né e não tinha som né eu cometi uma bobagem lá e conectei o headset não na saída de áudio diferente da que eu costumo usar então eu vou passar para vocês eu vou começar a explicar o que que aconteceu nesse campeonato e sim eu fui campeão é no último cinquenta segundos eu tava em terceiro lugar ou quarto enfim vocês vão ver no vídeo e eu pulei para lá porque eu peguei um único é nos últimos cinquenta segundos é estamos aí no best challenge é amador que é um campeonato de best igualzinho que tem o profissional com exceção de que você pode participar até o level 28 só tem algumas regras como vocês podem ver aí na tela vocês como já disse o level é 28 e você só podem pescar com a isca best dick e também só com o sesco de pesca não pode ter a fieira né aquela que mata os peixinhos você tem que usar aquela fieira que mantém os peixes vivos e somente cinco best cinco unidades de best podem ser computadas no final do campeonato então o volume de peso dos cinco peixes maiores é o que vai dizer quem será o vencedor do campeonato então como vocês podem ver o campeonato já começou aí na tela e eu tô terminando aí de explicar algumas coisas a premiação 10 moedinhas ganha também é uma isca muito legal e dinheiro né dinheiro para você progredir no jogo então eu tô sem nesse nick que eu usei eu só tenho dois eu tô sem dlc nenhuma tô indo na raça é eu fiquei em nova york pegando picão tempão até picão verde até é conseguir comprar um equipamento eu só tenho um né que é para esse campeonato do best challenge eu me preparei para ele e vamos lá vamos para o campeonato que daqui a pouco já já abre as inscrições e já estão abertas aí as inscrições não a o campeonato em si já abriu como vocês podem ver e vamos pra eles sem mais delongas e enrolações vamos para o que interessa a minha sendo muito sincero a minha intenção era ficar entre os dez né eu não esperava que fosse ser campeão mas é conforme foi andando o campeonato eu fui pegando eu nunca baixei do quinto ou sexto lugar e fui indo e aí começou eu comecei aí como vocês podem ver é arremessando uma distância de 47 48 metros que é até onde a minha vara é o meu equipamento permitia tô com equipamento de oito quilos só eu que pude comprar né até então e tô usando essa best dig 28 gramas que é 4 4 barra 0 que foi uma isca que eu ganhei né acabei ganhando em um dos um dos campeonatos que eu participei eu fiquei entre os dez e não ganhei muita coisa mas veio essa isca né então é eu como vocês podem ver eu não sei se eu tô enganado acho que essa isca eu não sei se eu ganhei eu acho que não geralmente você ganha vem o é x vem o x na frente né quando você ganha eu eu não sei eu tô enganado se se era isso ou não então eu comecei pegando um tucunaré como vocês podem ver porque a partir de 20 metros pra cá geralmente 22 metros já vem os tucunarés então é você tem que pescar de lá de 48 até 25 23 né e aí eu comecei eu comecei eu peguei o primeiro tucunaré não contabilizou porque é só best e no best dig então se você pegar um best grande na crankbait ou outra isca esquece não vai nem computar pro campeonato então é eu comecei eu comecei a jogar 48 metros e como vocês podem notar eu é sempre que arremessava eu levantava a ponta da vara não nessa vez que eu errei completamente o lançamento mas é se vocês perceberem dá uma olhadinha que eu tenho que levantar a ponta da vara bastante vocês mal conseguem ver onde está vindo a isca né acompanhar a onde está vindo a artificial porque o equipamento é simples então eu tenho que conseguir levantar né eu tinha que conseguir levantar a isca pra poder ela subir né e o best atacar a isca então aí eu peguei o primeiro já é um de troféu de cara essa isca é muito boa eu acho que é a melhor isca até agora que eu me dei bem em campeonatos em um eu já peguei terceiro lugar segundo mas essa isca pra mim foi a melhor até agora então eu já peguei já contabilizou eu já pulei pra quinto lugar de cara então já foi legal o segundo peixe já me colocou no ranking entre os dez e aí eu consegui me manter eu fui indo fui indo fui indo e consegui me manter nessa nessa colocação eu não desci pra menos de oito ou dez do oitavo ao décimo lugar então eu vou deixar vocês aí assistindo um pouquinho aí que vem mais um peixinho aí e não se assustem com a tensão do molenete porque o equipamento é fraco então vocês podem achar que é um peixe é um peixe muito grande às vezes não é como é o exemplo desse agora aí ó um quilo e meio um peixinho pequenininho ajudou a subir um pouquinho mais né eu já fui pra quarto lugar mas no final das contas é como você tem que separar só cinco peixes é você acaba jogando fora você acaba substituindo os maiores que você vai pegando pelos menores que você guardou então é isso aí eu vou deixar vocês assistirem um pouquinho aí pra vocês acompanharem o o modo o jeito que eu pesquei o que me fez ganhar o campeonato e é pra vocês acompanharem é eu já volto a falar inclusive do trabalho com a isca daqui a pouquinho assistam aí que eu já venho já E aí Então pessoal continuando como eu tava falando para vocês é eu 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 jogo somente nesse nessa linha que vocês estão vendo aí é tá indo aí conforme a isca vai a 44 ou 48 metros é geralmente é 44 de 46 depende então é o que acontece tem uma curiosidade nesse spot que é a seguinte é quando você lança a acima de de 44 metros o ideal é você ter um equipamento de 10 quilos no mínimo para poder participar de um campeonato para suas chances a serem maiores mas de 50 metros até é 40 é um é um é o que acontece o que acontece o que eu já percebi muito nesse campeonato é que eu já peguei muito peixe de troféu e já peguei únicos com 25 metros com 20 eu já cheguei a pegar o único com 22 metros não foi o caso desse campeonato mas é obviamente que os peixes quanto mais longe a chance de serem maiores mas eu não vi que isso eu não percebi isso que é uma regra muito bem definida não que é uma regra absoluta é obviamente que é quanto mais longe é isso isso que eu estou dizendo inclusive eu vi um vídeo é do espetacular le pontelo é falando isso inclusive né e é muito legal que ele falou que estava participando do campeonato e ganhou o campeonato ele falou isso que com 44 que com 42 e com 42 era muito muito melhor então eu acho que da época que o le pontelo que leandro fez o vídeo até agora esse meu já deve ter mudado algumas coisas aí no 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 Planet, eles já devem ter mudado alguma coisa porque os únicos e os de troféu estão vindo mais perto, né, então eles estão aí com, também com 35, de 35 a 25 metros também aí eu já peguei mais um, grandinho até e já acumulei, aí eu já tenho, já tinha na na fieira, na fieira não, no no saco de peixes, aí eu já tinha o quinto peixe, e o interessante é que é o seguinte, a partir daí tem uma coisa que não é muito explicada, pessoal, nesse campeonato ele, as regras dizem que você tem que, que vai contabilizar, que serão contabilizados os 5 maiores peixes do seu sexto de pesca só que, o que eu percebi é que se você tiver 6, 7 8, 9, 10 isso vai prejudicar você então eu, eu não achei isso muito coerente, mas enfim, o que eu costumo fazer é, eu nunca acumulo mais de 5 peixes, então eu vou sempre substituindo, eu sempre substituo então, tá vindo um outro grande aí, como vocês podem ver é, então eu sempre substituo, se eu tenho um eu tenho 5 peixes eu sempre pego o mais levinho o peixe mais leve do sexto e substituo, caso eu pegue um peixe por exemplo, como vocês vão ver aí deixa eu chegar aí, vamos ver se eu consigo explicar direitinho pra vocês aí, aí eu puxei um de 2,2 kg agora eu vou lá, na fieira e tiro esse de 1,2 kg e substituo então é sempre importante vocês manterem 5 peixes né, e sempre substituindo e se você tiver 5 faz de conta que vocês tem 5 peixes e o mais leve é de 2 kg pegou um peixe de 1,8 kg joga fora devolve e segue em frente são 45 minutos de campeonato a gente acha que é bastante né, nossa é bastante 45 minutos no tempo real né, não é o tempo do jogo a proporção do Fishing Planet pro tempo real é que é o seguinte a cada 1 hora no Fishing Planet corresponde a 15 minutos no tempo real então nós aí pescamos durante 2 horas na verdade a proporção é um pouco menor mas enfim é quase isso então você pesca da 5 a 7 deu aí 45 minutos no tempo real mas como eu estava dizendo é sempre importante vocês irem substituindo não deixem peixes no sexto porque eu não sei qual é o critério do campeonato mas eu percebi que ele se confunde eu já eu já fiz esse teste durante o campeonato e de ter 7 ou 8 peixes e mandar os 3 embora e de repente eu subi no ranking não tem lógica mas enfim como premiam só os 5 não custa né deixa só os 5 os 5 maiores no no sexto e manda bala aí eu já nessa situação já com 34 minutos 33 na verdade 34 minutos eu já estava em terceiro lugar é e teve um momento aí um pouco mais pra frente que eu falei puxa eu vou vou ficar em quarto ou estou o terceiro lugar porque eu fiquei muito tempo sem pegar fiquei bem uns 8 ou 9 minutos sem pegar nenhum peixe que valesse a pena né então eu já fui pra terceiro é e já peguei mais esse outro né olha lá tá vendo 1,6 kg eu substituí pelo de 1,4 kg e assim fui subindo já fui pra segundo lugar e só que tem o seguinte tem uma uma característica também nesse campeonato pessoal dentro desses 45 minutos existe um tempinho que os peixes param simplesmente eles simplesmente param de espanar eles não vêm mais e aí eu não sei o que acontece eu não sei o porquê deve ser do próprio jogo isso eu acredito que o jogo aí exija que você troque de isca que você vá pra outro spot pra que seja mais dinâmico o campeonato seja um pouco mais dinâmico que você vá pra outro local e isso é uma regra básica de qualquer campeonato quer dizer básica mas é que eu não sigo uma regra que eu não costumo seguir que é a de você trocar os spots de você não ficar no mesmo spot o tempo todo então teve um momento aí que eu parei de pegar eu acho que eu fiquei em quarto lugar nós vamos chegar lá vocês vão poder ver isso e parou simplesmente o o o parou de vir e mas eu insisti eu continuei no mesmo lugar já sabendo que isso aconteceria e eu insisti eu continuei e acabou dando certo eu sempre uso o lançamento localizado detalhe jogando no playstation 4 você tem essa facilidade do r2 e do l2 essa precisão de lançamento então eu sempre faço o lançamento localizado para que para eu atingir o máximo de distância para não errar porque a média de tempo de um lançamento a 44 metros até você recolher tudo é de 1 minuto e 20 mais ou menos 1 minuto então você tem 45 lançamentos uma média um pouquinho mais quando você não traz peixe ou um pouquinho menos quando você traz então você tem que lançar sempre nunca errar o lançamento porque é ruim isso vai prejudicando tomando seu tempo eu estava sempre com essa Besdig 28 gramas 4 barra 0 sempre pescando com essa isca eu tinha outras claro vocês vão ver mas eu insisti pescando com essa porque ela é o anzol é maior o anzol 4 barra 0 você tem chances boas porque o peixe pequeno pode escapar na fisgada o que é ótimo e o peixe grande não então se você usa uma isca 2 barra 0 ou 3 barra 0 pode não dar certo aí peguei outro troféu o único jeito de ganhar o campeonato aqui tanto no amador quanto no profissional é troféu tendo os 5 entre todos eles troféu e únicos não tem se você não tiver se você tiver um peixe que não for troféu ou único esqueça pessoal vocês não vão ganhar vocês tem que ter todos os peixes tem que ser ou troféu ou único todos os únicos não serão mas troféu tem que ter no mínimo e não há condição também mínima de você ganhar se você não tiver um único pelo menos e já aconteceu comigo de eu pegar dois únicos e ficar em 12º lugar tem umas coisas que não dá pra entender porque se sai peixe pra você obviamente que de maneira muito democrática sai pros outros também então por isso que eu digo que tem um fator e 50% de sorte porque você pode pegar um um bés de 4 quilos e meio e o cara do seu lado pegar um de 4 quilos e 600 então por causa de 100 gramos você perdeu é sorte isso não tem critério de talento ou conhecer o jogo não vai um pouco de sorte também então aí já estamos com 18 tá um pouco difícil de enxergar aqui mas estamos aí mais da metade do campeonato passado aí eu tô mudando como eu falei pra vocês mudando de isca tô tentando essa azulzinha essa best diga aí que na verdade é aliás desculpa pessoal porque eu tô gravando de madrugada aqui em casa então por isso que eu tô falando mais baixinho são 3 horas da manhã então minha mulher já tá dormindo todo mundo dormindo eu moro num apartamento então eu não posso fazer muito barulho é essa best diga azulzinha ela é muito boa eu sei que todo mundo usa essa isca no campeonato mas eu eu digo pra vocês e provo com esse vídeo que não é infalível não viu a isca não é a melhor do mundo ela é boa como vocês podem ver eu já peguei um aí ele veio lá por como eu falei no segundo spawn né veio com 25 metros média de 25 metros mas ela não é eu tô com naré e não é a melhor isca tá eu não acho todo mundo usa essa best diga azul 4 barra 0 se não me engano 42 gramas então eu também uso mas no campeonato profissional no level que eu já o outro perfil que eu tenho com level acima de 40 eu já tô no grau 6 então eu uso mas não é eu digo pra vocês que não é a minha isca predileta não eu comecei pescando nela porque eu vi outras pessoas usando essa azulzinha e só ela mais nenhuma mas eu não sei porque pra mim não é predileta não eu pus essa isca fiz alguns lançamentos porque eu tava lá ela já essa isca inclusive já foi a 48 metros a outra foi a 44 porque ela é mais pesada essa isca é mais leve então ela funciona vai com um pouco mais de distância o que deveria ser o contrário né mas tudo bem então é por causa das condições da vara né então ela foi a 48 então mesmo indo mais longe não é a isca que me fez ganhar o campeonato não mais um tucunaré pra atrapalhar a vida da gente aí eu já volto pra a isca que eu mais usei nesse campeonato que eu mais gosto de usar inclusive pra esse campeonato de best challenge amador né já mandei a 46 metros como vocês podem ver o primeiro spawn já passou 37 36 35 dos 35 aos 25 é a minha outra é a segunda esperança de vir pelo menos um troféu né então ah lá ele bateu com 23 vamos ver se é eu não me lembro se é um tucunaré ou o best eu acho que é best mesmo não tucunaré é como eu falei de 21 22 de 22 a 20 metros pra cá já é tucunaré então nem adianta é melhor recolher rapidinho e mandar a isca longe de novo porque senão vocês perdem tempo estamos aí com já 24 minutos restantes do campeonato já agora bateu um grande é vamos lá vamos acompanhar aí aliás eu estou assistindo com vocês que eu não lembro foi agora há pouco mas eu não é o único eu acho esse foi o primeiro único vamos ver ou de 3 quilos ou acima de 3 quilos para o equipamento para o meu equipamento ter essa tensão toda subir lá ficar lá em cima as barras de tensão é porque é grande acho que é foi o primeiro de 3 quilos ou não é isso mesmo 3 quilos e 400 aí eu peguei o último que eu não tinha de troféu aí vocês podem observar ali que eu já não tenho nenhum peixe comum eu já tenho só troféu agora a meta e detalhe vamos aproveitar para contabilizar isso aqui agora com 24 minutos restando para o campeonato eu já estava com 5 troféus então a partir de agora você já começa a se diferenciar dos do quinto para baixo porque você já começa a trocar os troféus a trocar os peixes de troféu então a partir desse momento em que você completou o seu sexto de pesca com os troféus cada gramatura cada peso 100 gramas 200 gramas vão começar a contabilizar eu peguei mais um e joguei fora porque era pequeno aí eu estou em terceiro lugar por enquanto suspendendo 45 metros suspendendo a ponta da vara como eu falei para ter o e detalhe que é o seguinte pessoal eu falei para vocês que eu ia comentar sobre o trabalho da isca eu não faço o o stop and go o lift and drop eu não faço eu faço o contínuo e na verdade é o que é o twitching em inglês é o aquele que você não para de recolher e dá umas umas puxadas na ponta da vara eu não me lembro em qual momento parou de vir eu já perdi uma fisgada ali na frente nesse lançamento perdi uma fisgada e agora esperei vir até 25 24 metros vamos acompanhar e vamos ver como é que está eu acho que agora que chegou a parar viu vamos ver e eu aproveito também aqui pessoal para dizer que eu vou fazer mais vídeos tá que eu vou eu vou fazer mais vídeos de campeonato vou fazer não são muitos campeonatos que eu gosto de participar esse é o meu preferido é o do best best challenge é é o que eu mais gosto porque os outros eu vou falar para você eu não estou no nível dos caras que participam não pelo amor de Deus os caras pegam peixe com a mão tem um lá de não é possível é tem um campeonato lá que é é eu não me lembro agora eu acho que é em rock lane eu não me lembro é quanto mais melhor alguma coisa assim e você tem que pegar é é o maior número de peixes possível num tempo de 50 minutos um negócio assim pô tem cara que pega 90 peixes lá eu não sei como os caras conseguem deve pescar com 50 50 varas ao mesmo tempo não é possível então tem uns que eu nem gosto de participar nem nem me interessa muito não eu acho esse aqui mais emocionante mais 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 bacana de de se participar esse best challenge aí eu fiz um teste eu me lembro que eu fiz um teste com essa best dig prateada porque é o seguinte eu estava testando a pescaria real porque o que acontece na pesca verdadeira você usa isca clara para o dia claro quanto mais claro o dia mais clara a isca é o que os pescadores falam e quanto mais desculpa engasguei aqui e quanto mais mais escuro o dia mais escura a isca é é uma regra que os pescadores usam e eu estava testando isso eu estava testando para ver se isso realmente tinha algum fundamento e como tinha parado um pouco de vir os peixes eu falei olha pode ser que apareça com essa isca prateadinha trocar a outra best jig lá amarelinha e enfim aquela abacaxi sei lá e por essa aí essa eu já conseguia lançar 48 metros como vocês podem ver ali já foi um pouco mais longe em campeonato dois metros já fazem diferença aí veio um bravinho aí também de troféu vamos ver se eu cheguei a substituir eu não me lembro vamos dar uma olhada não achei que fosse de troféu mas não é quase 1,7 kg eu acho que eu não tinha nada o que fazer eu joguei fora é isso aí mas a prateadinha tinha funcionado eu voltei porque eu pensei assim parou de pegar um um pouco e veio na prata então vai vir também na minha isca coringa né na melhor isca que eu que eu tinha né 48 lançamento total mais longo possível e já caí pra terceiro eu tava em segundo caí pra terceiro e o curioso é que a diferença do meu peso pro segundo colocado era eu me lembro que era aí tá na tela mas como eu não tô conseguindo ver direito aqui porque eu tô gravando e a tela tá pequena pra mim eu lembro que a diferença era de 50 80 gramas o negócio é assim eu falei não é possível né vou ficar em em segundo em terceiro lugar por causa de grama mas esse campeonato é assim é decidido grama a grama já caí pra quarto né porque se voltou a pegar se você voltou a pegar peixe todo mundo também então é tem esse equilíbrio né aí já veio o outro vamos acompanhar aí também um quilo e setecentos sempre no mesmo lugarzinho e nessa hora aí eu tava todo empolgado gravando pra vocês falando é lá no headset falando o tempo todo e depois que eu fui descobrir que não não tava falando nada não tava gravando nada foi um idiota uma besta então tô aqui narrando pra vocês aqui de novo explicando tudo que aconteceu aí já veio mais um e o Bez é danado ele sempre nada a seu favor pra você perder o peixe né você tem que sempre manter a linha esticada dois e quatrocentos ah lá eu já tinha guardado mais um então eu mandei um fora fiquei com cinco e agora eu fui contabilizar o maior já fui é continuo em quarto lugar não fez a menor diferença eu ter substituído o peixe mas o melhor ainda estava por vir não é então vamos lá vamos acompanhar aí eu queria pedir pra vocês pessoal como sempre como todos os youtubers pedem inscrevam-se no canal curtam o vídeo caso vocês tenham gostado ajuda muito a gente a gente fica é impressionante eu sempre ouvia os youtubers falarem eu nunca nunca tinha me dado conta do quanto é importante realmente incentiva a gente porque quanto mais cliques e views você se sente feliz então você se sente incentivado a gravar mais a divulgar mais e a gente não está eu pelo menos não estou falando de monetização de ganhar dinheiro nada disso é mais por incentivo mesmo para ajudar vocês aí a se darem bem nesse jogo tão legal o Fishing Planet é realmente um jogo muito bacana nesse momento pessoal já escureceu um pouco isso sempre acontece nesse campeonato tanto no amador quanto no profissional e aí que vale aquela questão que eu falei da isca ser clara para dia claro e a isca ser escura para dia escuro então se eu já estava bem posicionado com a isca escura no dia claro agora então eu tinha tudo para me dar bem então essa foi essa minha estratégia foi a estratégia que eu usei ou seja tomara que eu me dê bem com a isca escura escura em termos né porque metade e metade aí eu acabei perdendo esse peixe graças a Deus porque eu vi que era pequenininho então a única coisa que me salvaria agora nesse momento do campeonato faltando aí 13 minutos era único eram os únicos eu tinha que pegar um único se eu não pegar se eu não ia subir de posição porque ou viria único ou viria de troféu e geralmente os de troféu é muito difícil viram de 3 quilos e meio então o que me salvaria realmente eram os únicos até a hora que apareceu um deles então eu tava pescando já tinha escurecido né 10 minutos quase 10 minutos pra acabar e eu mantive a mesma isca então isso no meu entender é essa estratégia que eu usei foi fundamental pra ganhar esse campeonato eu já tava até um pouco mais desesperado nem esperei agora que eu percebi ali vendo ali assistindo com vocês aqui que eu nem deixei isso que bateu no chão eu já vim puxando já já tava com quando vai chegando nos 14 13 eu vou ficando apavorado ou é agora ou nunca ou venho não porque de espaço de é é de terreno útil você tem de 48 a 25 então você não tem todo toda água pra pescar você tem quase metade dela ou vem ou não aí em quarto lugar ainda com uma diferença muito pequena do terceiro e aí com 26 metros dá uma olhada pessoal com 26 metros vem o primeiro único é isso que eu digo tá vendo o único a gente fica achando que ele vem lá com 44 com 42 46 metros e ele é chega agora com 11 minutos ele chega com 26 metros o que pra mim ele veio seguindo a isca dos 35 mais ou menos isso ele vem nadando atrás é o que eu imagino não acredito que o jogo seja tão real assim mas ele não spawna no 26 pra pegar no 26 acho que ele vem seguindo a isca um pouco um pouco antes aí veio o primeiro único 4 quilos 791 e esse me jogou lá pra cima eu tiro o menor troféu e já me jogou pra terceiro lugar quando quando eu vi nesse momento que o único tinha me jogado de quarto pra terceiro eu já tinha praticamente desistido eu falei olha não desistido de participar mas eu já tinha abaixado bem a minha bola de esperança de ficar entre os de ganhar né ficar entre os os 10 claro que eu sempre o tempo todo eu já sabia que eu ia ficar porque eu tava indo bem mas aí olha só o que aconteceu e um rapaz falando comigo ali tá pescando com o que tio eu nem pude responder ele nem pude eu respondo todo mundo eu bato papo mas eu tava no campeonato nem isso eu consegui eu não paro pra nada nem pra tomar o meu café então aí veio o outro de 2,700 eu substituí por um de 2,300 ali e já melhorou muito a minha vida eu tinha caído não sei se vocês viram ali eu tinha caído pra quinto lugar voltei pra terceiro com o único no sexto todos os troféus e o único e ainda assim eu tava em terceiro aí eu já tinha meio que desistido né falei ganhar não não vou não então vou ganhar uma isca aí um um dinheirinho quatro mil cinco mil sei lá e tá bom beleza paguei 200 pra entrar no campeonato se ganhar alguma coisa tá bom né mas eu não sei o que aconteceu eu acho que sendo muito sincero pra vocês meus queridos eu acho que foi o fato de ter escurecido e eu ter pescado com a isca escura eu tenho certeza quase que absoluta porque eu já participei de outros campeonatos com a isca azul com aquela isca com aquela best dig azulzinha lá de 42 de 42 gramas e negative de milibras nada olha lá o rapaz coitado lá esperando minha resposta que sacanagem mas não deu desculpa aí você amigo não deu pra te responder não olha lá bateu 22 metros eu já vim recolhendo que nem um desesperado terceiro lugar sete minutos pra acabar eu já vim já no desespero deixa eu aumentar minha visualização aumentar a minha área de visualização aqui aí já melhorou 16 quilos como vocês podem perceber eu estou com 16 quilos 264 gramas diferença de pouquíssimos ali uns 400 gramas alguma coisa assim do segundo mas eu meio que já tinha de verdade pessoal eu meio que já tinha desistido porque faltando sete minutos e curioso que os únicos dois participantes que tinham pego único era o primeiro esse que está o Fenec esse cara que está em primeiro lugar e eu porque eu não me lembro mas acho que o de 3 700 não é único só a partir de 4 quilos eu acho então nesse momento com 6 minutos e meio eu calculei que eu teria 5 lançamentos então a partir de agora vamos contar 5 lançamentos para acabar então eu já ou teria que ser que vir um único agora ou já Elvis então pegou o enrosco aí achei que era um tucunaré 5 minutos para para acabar eu tinha aí quando quando você a média de lançar e recolher a média de lançamento dá um minuto como eu falei para vocês lá no começo do vídeo mas se você não pega obviamente que você tem mais tempo para ajudar eu errei o lançamento porque eu sou um gênio e é o desespero viu é o pessoal é o desespero moçada moçada não né galera então tá aí joguei a 43 metros pouco muito perto mas contando com entre 35 e 25 né 4 minutos e 26 para acabar ainda em terceiro lugar vocês perceberam que eu fiz três lançamentos e não peguei nada né não veio nada mas insistindo eu já tinha me conformado com o terceiro lugar falei pelo menos 15 mil isso porque tinha um monte de gente para participar do campeonato ainda né tava na primeira hora são duas horas de campeonato então eu falei ah vou ficar em sétimo no mínimo quer dizer no máximo então aí peguei mais esse 3 minutos e 40 e nessa hora pessoal em campeonato não tem pesca bonita não é rebocar o peixe você tem que trazer o peixe com trator arrastado e rápido você tem que rebocar o peixe não tem vale virar a vara ao contrário levantar a vara pra cima vale qualquer negócio porque o peixe tem que chegar no seu cesto de pesca não é pesca esportiva não aí já é predatória mesmo não tem jeito não tem não tem acabou o futebol arte né aí já é bola no gol não tem conversa três minutos pra acabar nada eu tenho aí eu acho que dois lançamentos pra fazer se não via nada três mas se vier peixe dois no máximo porque o campeonato inclusive ele acaba se você pegar o peixe e no meio do caminho acabar o tempo já era não tem jeito nem adianta ficar feliz porque ele não contabiliza o peixe fisgado ele contabiliza o peixe dentro da sua cheira o que é justo não é então eu tinha aí dois lançamentos e veio o primeiro tronco de madeira que é esse aí olha o bitelo que o tio Mark conseguiu trazer tava cantando tava cantando a frição tava girando a frição em falso olha aí veio esta belezinha mais um único tirei o menor dois quatrocentos e onze sem tempo e agora já fui pra segundo lugar eu tinha dois únicos três troféus e fui pra segundo lugar pra vocês terem uma ideia a dificuldade que foi esse campeonato a dureza que foi então eu tinha um único um último lançamento e olha só o que aconteceu acertei um gol lá do meio da quadra lá no meio do campo e aí aí já comecei a ficar desesperado porque com vinte e dois metros ele girando a frição do molinete eu falei pronto não vou trazer cinquenta quando eu olhei pra cima eu vi que tinha cinquenta e um segundos eu falei não esquece aí ele o peixe aliviou tava com nove oito sete como vocês estão vendo aí metros eu falei pronto vai dar tempo e aí eu puxei um outro grande de três quilos e seiscentos tirei pelo de dois setecentos e pau fui pra primeiro lugar faltando trinta segundos pro campeonato acabar e já parei não ia adiantar jogar nada e fiquei com a diferença aí de setenta gramas quase setenta gramas aí alguma coisa desse tamanho com dessa distância do segundo né e uma distância grande de dois quilos pro terceiro então eu já fiquei bem contente porque o Fenec já tinha acabado já ia terminar de pescar junto comigo eu falei olha ele não pega mais que eu aí expirou o tempo e tá aí local atual primeiro critério um dezoito quilos oitocentos cinquenta e oito gramas e critério dois quatro quilos setecentos noventa e um então aí passou eu esperei uma hora e pouco e tá aí a confirmação pessoal tio Mark 18 quilos tá escrito pontos mas é o peso total 18 quilos 858 e o segundo 18 setecentos e oitenta e três então temos aí 70 gramas e poucos alguma coisa por aí não fiz as contas mas de diferença então é isso aí pessoal o primeiro campeonato fiquei muito contente eu acho que eu fiz as coisas certas e eu espero que esse vídeo ajudem vocês aí tá bom vocês tenham curtido não se esqueçam de curtir de se inscrever no canal tá bom e também vai um recado muito importante também vocês participarem dos outros canais o canal do Lepontelo o do RP o do Diego do Oliver que é o Fishing Planet BR tem o Lepontelo tem enfim eu vou colocar na descrição pra vocês aí os canais e é isso aí nós pescadores somos todos unidos não é pessoal então tá bom eu espero que você eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado não tenho aí que não tenha ficado chato esse vídeo grande mas de qualquer maneira fica aí o meu abraço pra cada um de vocês e podem comentar podem perguntar o que vocês quiserem aí eu vou ter o maior prazer em responder todo mundo tá bom um abraço pra vocês fiquem com Deus e comportem-se tá bom se comporta porque o tio tá na área tá bom pessoal fiquem com Deus um abraço em cada um aí valeu um abraço tchau 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 tchau